A arte pode ser representada através de várias formas. Na exposição Arte Funcional do artista Leonir Lorenzoni, a proposta é decorar e inovar. Com técnicas ousadas, ele utiliza espelhos e madeira rústica para construir suas obras. Segundo o criador, as telas são decorativas e utilitárias. Eu tentei criar um quadro rústico, o MDF, que é usado em laser, eu tentei pegar e fazer ele rústico e transformar ele como se fosse uma peça única. E cada peça que eu faço é uma diferente da outra, nunca sai um trabalho igual. Por isso, assim, tentar fazer, eu mesmo mudar a minha própria arte, não fazer, repetir a minha própria arte, tentar mudar ela mesma, transformar ela. A exposição conta com 17 obras, podendo ser visitada na Sala Eduardo Trevisan, na Câmara de Vereadores de Santa Maria. A Câmara de Vereadores em Santa Maria é um dos espaços ótimos de expor, porque tem poucos espaços para um artesão, um artista prático expor. Então, aqui é um lugar que várias pessoas passam, tem pessoas que gostam daqui porque já sabem que aqui sempre tem uma exposição. E, para mim, tem sido bom, porque já é a segunda vez que eu exponho aqui e tem bastante transparência aqui o espaço. A visitação pode ser feita de segunda a quinta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. E, nas sextas-feiras, a partir das sete e meia da manhã até 13h30. E, nas sextas-feiras, a partir das sete e meia da manhã até 13h30.